Música Vamos aproveitar um pouco a pausa aqui no ensaio do casamento do grande mágico Michael Stallone Exatamente Autor e diretor Dilmarco também é diretor desse espaço muito legal que é o Circo de Girasol Já são quantos espetáculos, Dilmarco? Nós já tínhamos 12 espetáculos do circo nesses 12 anos de história do Circo de Girasol Legal, e vocês estão para apresentar quantos espetáculos nesse momento? Nós estamos agora para começar a nossa temporada este ano no Teatro Renascença Do dia 4 ao dia 14 de julho, de quintas a domingos Com os dois espetáculos O casamento do grande mágico Michael Stallone e o hipnotizador de jacarés Os dois no mesmo teatro Os dois no mesmo teatro, aproveitando o mesmo espaço E nós já fizemos uma outra temporada E apresentações pelo interior do estádio Tem sido muito legal essa experiência Essa participação dos atores como músicos também Como atores que tocam Então tem sido uma experiência extremamente positiva E o público tem gostado muito A sede própria no bairro Bom Jesus está em atividade há quatro anos Oferecendo oficinas e desenvolvendo um amplo trabalho de pesquisa nas artes circenses No ano de 2013 a gente conseguiu direcionar as potencialidades deles Então a gente separa a turma infantil, que é de manhã E a dos adolescentes, que é de noite As oficinas para crianças e adolescentes são gratuitas Somente as aulas para adultos são cobradas Nessas oficinas são desenvolvidas técnicas de balabares, perna de pau, dança, palhaço e aéreos E esse espaço vocês usam também para apresentações das oficinas? Sim, a gente faz todo ano um processo de demonstração deles Pela metade do ano a gente faz uma demonstração até mesmo para eles terem uma noção de retorno de público Uma consciência do que é mostrar o seu trabalho O circo é uma forma de arte bem tradicional Será que as novas tecnologias se fazem presentes? Bom, a gente tem essa influência bem clara do circo tradicional E ao mesmo tempo com essas linguagens novas que traz o circo contemporâneo E a gente acha que tudo é circo É o circo se renovando, é o circo se transformando Porque é arte E a arte tem isso, ela se transforma e transforma É o circo, ela se transforma, é o circo se transforma Vai haver o casamento da mocinha com o anão